Nosso momento legal está chegando e sempre o nosso espectador tendo o direito de elucidar as suas dúvidas a respeito de direito com o nosso consultor, Dr. Fabrício Pozoco. Está aí o e-mail para que você possa enviar as suas dúvidas, a nossa produção sempre selecionando aquelas que são mais pertinentes, que são algumas delas inusitadas e outras que têm uma frequência maior no mercado. Desta feita, a pergunta vem da Bruna Oliveira, ela diz o seguinte, olha, comprei um animal de estimação numa pet shop e esse animal estava doente. O que eu faço? Oi Pedro, para a gente poder responder a questão da Bruna, a gente precisa lembrar das regras do Código de Defesa do Consumidor. Pois bem, a primeira coisa que a Bruna deve lembrar é que o animal, o bichinho de estimação, é tratado como uma coisa pela lei. E, portanto, se essa coisa veio com problema, ela pode ser trocada. Em outras palavras, a Bruna, se durante os primeiros 90 dias que ela recebeu esse bichinho de estimação que ela adquiriu, notar que esse bichinho tem algum problema de saúde, notar que esse bichinho tem algum problema relacionado às próprias questões motoras, tem algum defeito, ela pode ir até o pet shop e fazer essa reclamação. O pet shop terá o prazo de 30 dias para poder substituir esse bichinho, para poder, na verdade, devolver o dinheiro dela, ou até mesmo promover um abatimento no quanto ela pagou. Caso isso não ocorra, ela deve procurar o PROCON da sua cidade, um advogado da sua confiança, e promover uma ação, seja na justiça comum, seja nos juizados especiais, para poder conseguir ou a reparação do seu dano material em termos de pecúnia, de dinheiro, ou até mesmo uma reparação de danos morais, uma vez que a gente, geralmente, quando acaba adquirindo um bichinho de estimação, acaba se afeiçoando a esse bichinho, e portanto, muitas coisas que acabam acontecendo com ele, também afetam aí a nossa moral. Sendo assim, fica aqui a dica.